Música Meu nome é Nathalie Nery, esse é meu canal Afros e Afins Sejam bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio, episódio 2 de coisas para passar na cara com comida Ou cuidados com a pele caseiro, eu sempre mudo o nome desse quadro, eu nunca sei o nome que ele tem E a gente tá no segundo episódio, o primeiro episódio foi limpeza e esse segundo episódio é esfoliação É muito importante esfoliar a sua pele com algum intervalo de tempo, obviamente tendo muito cuidado Pra não hiperesfoliar e acabar não sensibilizando demais a sua pele A esfoliação no geral vai retirar as células mortas da sua pele, fazendo com que ela possa se regenerar mais fácil E fazendo também com que os produtos de beleza que você aplique depois possam penetrar nela com muito mais facilidade Esse episódio é especialmente legal porque a gente tem um sério problema procurando esfoliantes no mercado, industrializados A maioria deles são feitos com micropartículas de plástico Essas micropartículas servem pra ser abrasivas, pra fazer uma esfoliação física na sua pele Geralmente também química por conta de alguns produtos que tem dentro das receitas Mas majoritariamente os produtos que a gente encontra no mercado tem essas micropartículas de plástico que são muito nocivas pro meio ambiente E acabam também, gente, vamos combinar não fazendo nada na nossa cara Então, sem mais delongas, vamos pra primeira receita A gente vai fazer hoje o esfoliante de café anti-cravos A receita tá na página 64 Essa é uma receita que poderia ser bastante básica e muito conhecida Se você já pesquisou formas de esfoliar o rosto em casa, você com certeza já viu o combo óleo de coco mais borra de café usada Só que aqui, essa é uma esfoliação com borra de café e com óleo de coco um pouco mais turbinada E a gente vai entender o porquê disso já já Os ingredientes são óleo de coco, pó de café bem fino, seco, não borra de café, ao contrário do que a gente usa Uma colher de açúcar mascavo e xarope de bordô O primeiro ingrediente são duas colheres de chá de óleo de coco E aqui o óleo de coco tá bem duro Bem, aqui tão pedindo que a gente derreta o óleo de coco numa panelinha em fogo brando Em banho-maria mesmo Como eu não tenho panela aqui, eu vou pegar um prato com água quente e vou mexer com ele em cima pro óleo de coco derreter Não entrando em temperatura ambiente O óleo de coco é um clássico, é um dos óleos mais famosos ultimamente Que você com certeza consegue achar com facilidade aí na sua cidade Apesar de ser um óleo bem famoso, a gente tem que entender também, como a gente viu no vídeo com a Diana Petri O porquê desse óleo ser bom ou não pra nossa pele O que ele tem que faz ser bom ou ruim pros nossos objetivos aqui Pesquisando eu descobri que cerca da metade dos componentes do óleo de coco São feitos de ácido graxo láurico Que é um ácido graxo bastante anti-inflamatório e cicatrizante pra pele Bem, o segundo ingrediente agora é uma colher de chá de pó de café bem fino E diferentemente da maior parte das receitas, aqui a gente usa pó de café seco Pó de café normal Que eu vou colocar aqui na mistura aquecida E o óleo de coco já tá derretendo, porque tá em temperatura ambiente agora Segundo as minhas pesquisas também, o café vai ajudar a tonificar a sua pele A cafeína, por exemplo, é muito boa pra regeneração celular E ela pode ajudar até clareando algumas manchas O café também é rico em antioxidantes O que vai ajudar meio que a dar uma despertada na tua pele Se ela estiver muito sem vida e cansada Então essa, na verdade, parece uma ótima esfoliação pra quem tem a pele acneica Esteja ela com manchas ou esteja ela ainda um pouco inflamada por conta das espinhas Se você já tem alguma experiência positiva com essa esfoliação Que eu sei que é bem famosa, deixa aqui nos comentários pra gente saber O terceiro ingrediente agora é o açúcar mascavo E aqui a gente vai usar uma colher de chá E mexe, mexe, mexe Que o açúcar é um clássico na esfoliação facial a gente já sabe Eu pelo menos aprendi isso com a minha mãe que tinha aprendido com a minha avó O que eu não sabia e sei hoje é que o açúcar também é bom Porque ele possui um negócio chamado ácido glicólico Que basicamente ajuda as células da pele a se renovarem de forma mais rápida e eficiente Então ele acaba ajudando com a esfoliação mecânica né Removendo de fato as células mortas do rosto E ainda por conta desse ácido glicólico ajuda a pele a se renovar, regenerar muito mais fácil E aí eu perguntei, mas por que o açúcar mascavo se antes eu usava mesmo açúcar cristal Que era meio intenso né Descobri pesquisando também que o açúcar, ela não diz aqui porque do açúcar mascavo na verdade No livro, mas eu descobri que o açúcar mascavo é indicado porque ele é o mais fino de todos E também o mais natural O açúcar refinado por exemplo, ele ficar tão fininho e tão branco Ele passa por vários processos químicos Então usar o açúcar mascavo é a certeza de uma esfoliação com partículas bem pequenininhas Que vão ajudar a fazer um trabalho muito melhor, muito mais bem feito na sua pele E também a certeza de que você não vai estar passando um produto cheio de aditivos químicos Pra ele ficar mais claro Então é a opção mais natural, mais saudável Se você puder dar prioridade a produtos orgânicos Tanto no café, tanto no óleo de coco, tanto no açúcar Melhor ainda porque é a certeza de que você está usando algo ainda mais natural E ainda mais puro no seu rosto Aqui por exemplo, eu não achei o óleo de coco orgânico Então eu só tenho o óleo de coco normal mesmo Pelo menos essa tira virgem E o café orgânico e o açúcar também Então essa é a nossa receita Eu vou dizer pra vocês que na verdade eu já fiz essa receita antes Eu já fiz todo esse vídeo antes e eu perdi uma parte dele inteiro Então eu sei o resultado dessa receita E eu sei que o resultado dessa mistura não é tão maravilhoso E poderia ser muito melhor Porque ela fica muito líquida E é muito ruim desfoliar Quase não dá resultado Então eu vou fazer a minha própria alteração agora ao vivo E vou colocar mais uma colher de chá de café Bem cheia Você pode fazer o mesmo Ou você pode testar a receita original Mais líquida e ver o que você acha Eu particularmente não gostei muito Então eu acho que eu tenho que botar mais um pouco mesmo Pra endurecer essa receita Agora eu vou engordar no potinho Que é um potinho de plástico normal Porque dá pra usar mais de uma vez E eu realmente vou usar A próxima receita agora está na página 61 E é o esfoliante facial básico Que na verdade não é tão básico assim E vocês vão ver porquê Os ingredientes são aveia em flocos finos Bicarbonato de sódio Argila E água Ou óleo de jojoba Então pra começar A gente vai precisar de duas colheres de chá de aveia em flocos finos A aveia no caso parece ser um ótimo ingrediente pra essa receita Primeiro porque ela é um ingrediente muito fácil Sem contrato E relativamente barato Eu pelo menos vou em espaços pra comprar granel aqui em São Paulo Na zona cerealista Comprei mais de meio quilo de aveia por tipo 2 reais Se você comprar em caixinha ela é um pouco mais cara mesmo E aqui ela diz que a estrela da receita é realmente a aveia no livro Porque ao mesmo tempinho que ela é calmante e hidratante Ela é ótima pra também depois da esfoliação Ela tem propriedades anti-inflamatórias e emolientes Então ela vai conseguir ajudar a fazer essa esfoliação mais mecânica Só que de uma forma bem mais leve Ao mesmo tempo em que vai nutrir a tua pele e acalmar ela Então aqui tá escrito que é indicado pra todo tipo de pele Mas com certeza pra peles que são mais sensíveis O próximo ingrediente é uma colher de chá de bicarbonato de sódio Só que para tudo Porque eu pensei Bicarbonato de sódio? Pra que botar bicarbonato de sódio nessa receita? Gente, um negócio tão estranho Vou pesquisar porque não acho legal Tô achando meio confuso E nas minhas pesquisas eu acabei caindo em alguns fóruns de dermatologistas E o que eu li em várias questões é que não é muito indicado Quase nada indicado usar bicarbonato de sódio na pele Isso porque tem muita gente que realmente não dá nada Que usa e dá certo Mas tem uma quantidade muito grande de pessoas Que tem muita alergia a esse produto E que não funciona mesmo Muita gente usa e fica com a pele com vermelhidão Muito irritada Então eu acho que a gente não precisa ir tão fundo E eu vou cortar aqui o bicarbonato E a gente não vai colocar O próximo ingrediente é uma colher de chá de argila No caso aqui a argila não necessariamente vai cumprir a função de máscara Afinal vão ser as micropartículas da argila que vão ajudar nesse esfoliante Mas eu acho que também vai ter um pouco da ação de máscara Eu coloquei a argila verde porque ela é detox É uma argila que a gente geralmente já usa E eu já conheço há muito tempo E já sei como ela age na minha pele Então vai ser legal pra ver o que vai mudar nela Em relação à aveia quando eu estiver experimentando Aqui não diz necessariamente qual argila você pode colocar Então você pode colocar a que for melhor pra tua pele O próximo ingrediente é água ou óleo de jojoba A argila em si é muito rica em minerais Ajuda a chupar as toxinas da pele E ela é ativada pela água As partículas dela se movimentam na água Que é esse condutor E é aí que ela faz o efeito Quando ela tá molhada Então colocar óleo meio que quebra esse efeito E aí a gente vai ter argila só com o objetivo de esfoliação mesmo Não necessariamente a gente vai conseguir ativar as propriedades da argila Que tão bem fazem pra nossa pele Então agora eu vou colocar um pouco de água Só pra formar uma pasta Coloquei muito pouco Nossa e o cheirinho de mingau é sensacional E agora eu vou só envasar Colocar aqui num potinho Que eu vou usar esse outro pote aqui A próxima receita que a gente vai fazer é o último esfoliante Está na página 67 E também é uma esfoliação que tem como foco principal a aveia É o esfoliante facial vitaminado de aveia Tô muito surpresa em usar aveia Nunca tinha usado Mas pelo visto é uma boa opção Os ingredientes dessa vez vão ser aveia, farinha de amêndoas, argila vermelha Óleo essencial de lavanda, óleo essencial de limão siciliano e água morta Vamos ver o que que vai dar Como a gente viu esse bebê que é aveia A gente vai começar com uma colher de sopa Essa receita é um pouquinho maior Ó, acabou a aveia que eu trouxe De casa Uma colher de sopa De aveia Agora duas colheres de chá de farinha de amêndoas E aqui eu já digo Substituam Não usem farinha de amêndoas Porque é cara pra caramba Eu comprei 100 gramas e deu tipo 7 reais Mas essa aqui é uma ótima opção Pra galera do leite vegetal Eu sou um pouco preguiçosa, confesso Devia fazer mais Mas sempre sobra um restinho Que a gente faz farinha Faz cook Faz mil coisas Você pode usar também pra passar no rosto Pra fazer uma esfoliação E aí você pode usar farinha de amêndoas Aqui tá escrito E nada mais é Do que amêndoas sem pele Moída bem fina Então você pode fazer um leite vegetal Que você tá acostumado a fazer Sendo uma pessoa vegana E depois utilizar o restinho Alguma coisa que sobrar Pra esfoliar a pele Duas colheres de chá No livro eles não dizem exatamente o porquê Ou os benefícios da farinha de amêndoa E eu inclusive joguei na internet Só aparecia os benefícios de você ingerir e de comer Que eu não vou saber se são os mesmos Mas provavelmente Mas no geral a farinha de amêndoas Amêndoas tem muitas coisas boas e maravilhosas pro seu corpo Mas nada que você não possa substituir por uma Farinha de amendoim Uma farinha de várias coisas Que você faz depois dos seus leites vegetais E que sobram O próximo ingrediente é Duas colheres de chá de argila vermelha Aqui a argila vermelha é a estrela da receita Diz que ela reduz o ressecamento Melhora o tônus e a elasticidade da pele É verdade, é uma argila muito indicada Pra peles secas e maduras Que estão precisando de um estímulo ali Na produção de colágeno e elastina É uma argila que ativa muito A circulação da pele Sem deixá-la esturricada de seca E é uma argila que eu gosto muito de usar Por conta disso Quando eu sinto que minha pele tá meio sem vida Eu coloco e eu sinto sangue fluindo E ela agindo E fazendo a coisa acontecer Sem deixar minha pele esturricada depois Como faz a argila verde, por exemplo Deixar minha pele muito seca O próximo ingrediente é Não óleo essencial Muito cuidado com isso Muito cuidado Por exemplo A receita comete dois grandes problemas Dois grandes heresias A primeira é o perigo Pra vocês terem ideia, gente A gente só pode usar óleo essencial na pele Na concentração de 0,5% O que significa? Significa que você vai diluir o óleo essencial Em algo carreador Um gel Um creme Um óleo vegetal E passar ele na pele Se uma gota de óleo é 100% Pingar uma gota de óleo essencial na minha pele é 100% Eu preciso de 0,5% no máximo Pra passar na pele do rosto Aqui eles tão mandando colocar 10 gotas de óleo essencial puras Isso significa 1000% a mais da dosagem indicada Eu acho, né? Tipo, muito mais Do que você poderia estar passando na sua pele E isso é um absurdo Porque aqui não tem nada pra carrear esse óleo essencial Ele não vai tá diluído O que ela manda colocar é água morna E óleo essencial e água Não se misturam Então é a mesma coisa de você tá aplicando algo Direto na sua pele Isso aqui pode ter problemas seríssimos Principalmente porque o óleo de limão siciliano É fotossensível E ele pode sim queimar muito a sua pele Então ele vai, você vai passar Esse óleo vai absorver Entrar pelos teus poros Porque eles entram muito fácil na pele E aí você vai lavar e vai achar que tirou tudo Só que não Você pode se expor ao sol E depois tá cheio de manchas Do óleo essencial puro na sua cara E óleo essencial, gente Os fotossensíveis Eles mancham mesmo Porque eu já me manchei com bergamota E eu sei como é que é E o segundo grande absurdo dessa receita Além do perigo de usar ela no rosto É que, meu Que gasto desnecessário de óleo essencial, gente Se vocês assistiram os vídeos Sobre introdução à aromaterapia Vocês sabem que óleos essenciais São muito concentrados E eles exigem muita Muita matéria-prima pra serem feitos O uso de óleos essenciais Tem que ser muito consciente e muito ponderado Porque a gente não pode ficar gastando tanto Tanta natureza assim Pra passar em uma máscara e uma esfoliação Que vai sair pelo ralo daqui a pouco Eu pelo menos não acho que seja necessário Uma coisa é usar o óleo essencial em produtos que fiquem Que vão ter um tratamento na tua pele Como um gel, um creme, um serum Mas numa esfoliação Eu não acho que seja legal E ainda mais numa quantidade bizarra como essa Uma coisa também é você usar, sei lá Uma gota pra ml de shampoo Porque você vai querer um tratamento, né Mas tipo nas medidas certas No couro cabelo também é 0,5% Aqui a receita tá 1000% a mais Pra passar em uma máscara Com óleo que pode ter risco sim pra você Então corta A gente não precisa de óleo essencial aqui E se você comprar esse livro Ele tem muitas receitas boas Mas eles tem hiperdosagens de óleo essencial Então quando você olhar e ver que tem muito número Tenta fazer a conta Vê se a quantidade geral de líquido De produto que vai render Dá 0,5% Que é o tanto que a gente pode passar no rosto De óleo essencial Se der ok Se não der Repensa Põe menos Ou até corta Pra garantir que você não vai sofrer com isso depois Então no fim Acho que a nossa receita vai ser isso Já que a gente tirou Os óleos essenciais Agora a gente só vai colocar A água morna A crescente água morna De gota em gota Até formar uma pasta Não dá de gota em gota Então eu vou botar aqui um teco E vamos fazer uma pastinha Que eu acho que vai ser mais densa Do que a primeira Porque a gente tem mais produto E temos a farinha de amêndoas Mas ela acaba sendo bem parecida Com a primeira receita Porque essa no caso Não tem os óleos essenciais A primeira receita talvez seria um exemplo De Desse tipo de esfoliação e máscara Esfoliação barra máscara Pra uma pele mais acneica Pra uma pele com uma tendência mais oleosa E essa aqui pra uma pele mais ressecada E pronto Estamos aqui pra um momento A hora do vamos ver novamente Júlio Fernandes aqui Pra provar Os nossos testes Os nossos experiências de hoje Vamos testar o que você fez hoje Tá preparado? Preparadíssimo Ó A textura O cheiro é O cheiro é de caputino Com leite de coco Gente é caputino mesmo Vai É muito bom Nossa a sujeira é real É mesmo Gente Faça dentro do box Tá? É Mas a esfoliação é Nossa essa é Top Tá virando uma bagunça Esses vídeos Que a gente tá fazendo Testando as coisas Meio a meio Sempre Mas é pra vocês verem Não dá pra gente esfoliar a nossa pele Três vezes pra testar É Abriu uma pasta Oh que geladinha Talvez ela morninha Pronta É melhor né Que aí ela abre os poros também Gente É muito gelado Gente é bom esfoliar pescoço também Como que a gente não tá No banheiro de casa Esse lado foi o que eu usei O esfoliante de café Eu acho que o brilho Que essa máscara dá Na pele Eu acho que ele é um pouco mais agressivo Ele é um pouco mais forte Abrasivo Isso Então Pra não falar que ele tá arrancando fora A cara dos outros Não é mesmo? Mas ele tira totalmente a pele morta E deixa a pele novinha Muito E o toque também é muito gostoso É muito bom Muito bom Enquanto eu tava jogando água Eu percebia que ele tava ficando uma pasta grossa Eu falei Nossa é óbvio Porque o óleo de coco tá A água tá gelada E o óleo de coco tá endurecendo na minha cara Isso vai ficar uma meleca quando eu tirar Porque o óleo de coco vai ficar duro Só que não Não tem nada aqui A minha pele tá macia Como um veludo Tá muita veludada E o bom que quando você tá lavando Você já vai esfoliando novamente Exato Na máscara verde Que Eu tava com Com umas casquinhas Nessas Nessas acnes Retirou tudo Com a esfoliação Nossa verdade E a esfoliação mais leve E a esfoliação mais leve Ou seja Ela saiu todas as casquinhas Que tava ao redor Da Das espinhas E ficou Não Ela tá muito Muito gostosa De geladinha E a hora que eu tava aplicando Eu senti umas Pinicaçõesinhas No rosto Mas isso é a argila verde E uma coisa que eu notei A minha argila A argila vermelha Quando eu tiro Ela deixa a minha pele Com os vazinhos Sanguíneos Todos aparentes Ela estimula muito A circulação sanguínea E a argila vermelha É uma argila muito intensa Que não é indicada Pra pele sensível Olhando aqui A minha pele tá super normal Ou seja De alguma forma Ela suavizou O efeito da argila vermelha E aí isso me faz pensar Que usar a aveia Pode ajudar pessoas Que tem a pele sensível E que querem o efeito Da argila de determinada cor Mas não querem No limite Por exemplo A argila vermelha Não foi tão estimulante Quando ela deveria ser O ampusela pura E a sua argila verde Também não tá tão A pele não tá tão A aveia serve Para pele oleosa Para secar a pele E a sua Tá muito hidratada Tá hidratada Então tipo Fez um detox Só que mais leve E o Júlio Olha essa buceia Isso é lindo E aí o Júlio tá Com a pele macia Tá gostosamente De bebê E eu também Mas é isso Nenhuma delas deixa resíduo Não Você tá sentindo Aí você só tirou com água Só com água A pele tá limpíssima A pele tá limpa Cheirosa Aqui tá com cheirinho de café Ai cheirinho de cappuccino É verdade Sim Então aprovado? Eu amei as duas Eu usaria super Eu acho que eu usaria essa Por um exemplo No começo da semana Para limpar O rosto E já mais para o meio da semana A outra para hidratar Para dar uma É Porque assim você consegue usar Duas na semana Sim Consegue usar duas na semana Porque a de aveia Não é tão abrasiva Quanto a de café Sim Então gente A gente mostrou essas receitas Tem mais receitas de esfoliação Nesse livro que eu mostrei para vocês O guia completo da beleza feita em casa Não precisamos de bicarbonato de sódio E nem precisamos de 10 gotas de óleo essencial Como o livro pede Para conseguir um efeito legal Então as receitas são boas Mesmo sem os ingredientes Que eles dizem que precisavam Ela ainda assim funcionou Eu espero que você faça na sua casa Que você deixe um like nesse vídeo Que você vai assistir o primeiro da série E continue ligado aqui no canal Que ainda tem tonificação Hidratação E máscaras faciais De verdade É isso Sigam o Júlio no Instagram Para mais maquiagem Para ajudar a chegar a 10 mil inscritos E poder colocar os links nos vídeos Para divulgar a gente E é isso Um grande beijo Tchau